Umbanda Brasil, nosso encontro de todos os dias com Deus e os orixás, oração poderosa aos orixás, oração à natureza, de volta ao Bara Exu, o primeiro oferecido, orixá sem começo e fim, dono de loja, caprichoso e travesso, misterioso e divino, aquele que vem e vai doar e a orum, levando as preces dos deuses e dos homens, a fertilidade da terra e do útero de uma mulher precisa da masculinidade que você representa, abra espaço para a abundância que você nos dá, a lupo e laroi e para sempre, a totomulô, protetora das almas abençoadas e carcereira das que não há são, atrás de roupas de palha e caracóis você esconde sua beleza, que é incompreensível ao olho profano, nós os enchemos de seringas brancas para que a humanidade não seja destruída por guerras e doenças, pedimos saúde e nos salvemos da pior praga da terra, a inveja, prisão africana, para superar a subjugação e a humilhação da escravidão, eles mantinham o culto aos orixás, aos quais até o homem branco se curva hoje, a alegria e a velocidade da tua corrida contagiam constantemente a nossa vida, para que não falte o riso nascido do coração, vovô preto velho, ilumine-nos com sua aura de sabedoria e paz, para que aos poucos possamos enfrentar nossos problemas e compreender verdadeiramente se assim são, devemos ser humildes o suficiente para admitir nossos erros, ouvir conselhos e saber como ficar calados, ajude-nos a amar o amor, bom para os caboclos, dai-nos trabalho e saúde, e plantaremos no mundo filhos de Deus, que serão uma rica colheita de gente boa, que levará adiante o culto da selva, os ninhos naturais que abrigaram as tribos primitivas, o único dono da terra, brinquem crianças, patronos de tudo o que começa e se desenvolve, entidades que controlam as riquezas materiais, além de serem portadoras do milagre da cura, que nunca nos falte a abertura e a ingenuidade da infância, para que possamos acreditar e nos emocionar e manter a esperança no futuro. Rei Xangó. Os trovões, as chamas e as pedras que usas para defender a justiça que proclamas com o teu único símbolo, Libra. Protetora das estrelas, batida do tambor e dona da língua, hoje você é a entidade que protege a comunicação em todas as suas formas e expressões. Advogado por excelência, interceda por nós junto ao Pai e use seu fogo sagrado para limpar nossas almas da impureza. A lâmina dupla de seu machado brilha ameaçadoramente diante da discriminação, fanatismo e injustiça. Dei um Ogum. Um guerreiro da mais alta ordem. Com o teu escudo proteges-nos do mal e com a tua lança dos perigos ocultos, para que todas as coisas boas nos sejam concedidas facilmente. Uma espada abençoada que corta todo o mal. O aço que você controla forjará as fontes de trabalho e produção pelas quais podemos sempre perder nosso pão de cada dia com dignidade. Economize água. Grandes e pequenos, doces e salgados. Que corram abundantemente, fazendo da vida um milagre, e que limpem o coração da sujeira, para que a verdade apareça. Olá Naná. Espere a Iema. Oração Oxum. Iepaheyansan. Ventos e tempestades. Benditos possuidores de graça, amor e paz. Harmonia nos lares, felicidade no casamento, barrigas grávidas. Tudo isso pedimos às sereias encantadas que vivem em águas maravilhosas, profundas, misteriosas, cristalinas, quentes ou frias, espumosas, calma ou calmas. Epa Epa Baba. Epa Ó espero que tenha abençoado. Carregue um pouco de nosso pesado fardo espiritual, assim como você carrega sua cruz por nós na terra. A tua misericórdia protege-nos e a tua luz guia-nos para o bem, sem nos separar do amor e da caridade. Traga nossas vidas à perfeição e ensine-nos a não nos curvarmos às ambições da carne. Busquemos e encontremos a paz e percebamos que os verdadeiros tesouros nunca são materiais e, portanto, seus seios são os corações de homens e mulheres justos e piedosos. Assim seja. Vocês não têm favoritos em seu saldo, tanto imperador como mendigo, tanto rico como pobre, forte e fraco, ajuda-me e protege-me. Contra as ciladas dos meus inimigos, quem não condena ninguém na terra a suas intercessões, eu desobedeci, depois de seu julgamento. O tribunal é pleno e justo. Proteja-me em papéis e processos mesmo que já sejam antigos, enfraquece-os com a tua grandeza e tem piedade. Aos que não compreendem. Porque a justiça é pouco compreendida, pouco auspicioso e, portanto, perigoso. Com São Marcos de Leão eu sincretizo você como escriba e domador de animais. Faça acontecer e que eu vença e governe aos que oram em meus planos. Não é falso ou sem fundamento mas justo e respeitável. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo com mais sete amigos para ajudar o canal a chegar a mais pessoas. Obrigado. Obrigado.